E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então... Bom, gente, eu sou o Muma, sejam muito bem-vindos, aqui é mais um episódio do Muma aqui no nosso querido Futebol Manager 2021 FM21, continuando com o nosso querido Hamburgo, cara, e nós temos... Adivinha aquela derrota bista, né, meu? Derrota idiota que a gente teve Só que não tem nem pra descansar, mano A gente tem umas conversas aqui, alguns jogadores aqui a gente continua observando, né, pra formular a equipe Por que eu digo que a gente não tem tempo pra conversar? Porque a gente já tem outro jogo importante contra o Weidenham de novo, cara Não vamos enfrentar o quinto colocado no próximo jogo, fora de casa E a gente precisa se recuperar, mano, a gente precisa esquecer o que aconteceu no último jogo E focar agora pra gente tentar se recuperar nesse jogo que vem Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Continuando observando alguns jogadores, enfim Eu vou avançar, então o jogo vai demorar uma semana Caso tenha alguma novidade aí pra falar, eu vou falando pra vocês Mas é claro que eu não vou fazer vocês ficarem esperando tudo isso Aliás, se você gosta, a gente vai acompanhar o desenvolvimento natural do jogo, né Como o jogo ocorre e tudo mais Lembrando que eu faço lives, né, segunda e sexta do FM21 Não, minto, terça e sexta do FM21 Na segunda é de FIFA21 E quarta e quinta são vídeos pra vocês Assim como também se vê nos outros dias, né Também junto com as lives também tem vídeos Mas fica sempre ligado no canal pra você poder acompanhar, né Não se esqueça de clicar no gostei, né Depois você assistiu o vídeo Mas, mas, portanto, se inscreva aqui no canal Pra ajudar, né Pra você gostar do conteúdo Gosta aí, né Tá gostando do que a gente traz A melhor forma de você ajudar aqui É se inscrevendo no canal Se você gostar bastante mesmo Se você não perder nada Você ativa o sininho E, mas só que, ah, muma Com o sininho, às vezes ainda perco Posso perder uma coisa ou outra Então pra você não perder nada, mano Me segue nas redes sociais Tá na descrição também Elas vão passar por aí Também me sigam aí Nas redes sociais do canal aí Também pra você poder Pra você poder ficar por dentro Do que acontece aqui, tá bom A gente tá avaliando alguns jogadores, né Lembrando sempre que Cara, eu só considero jogador que tá aqui no potencial Tá alto Se o potencial não tá alto Eu nem levo em consideração E o conhecimento aqui é muito baixo ainda Então, nem dá pra adicionar na lista Esse cara aqui já tá um pouco melhor Então a gente junta ele na lista preferencial Por que a gente junta na lista preferencial? Porque qualquer coisa que acontecer com o jogador Por exemplo, o cara ganha um prêmio Se destaca numa partida Recebe uma proposta De alguma equipe A gente fica sabendo, entendeu? A gente é notificado aqui no Nosso e-mail, né Nessa caixa de e-mail aqui A gente é notificado A gente fica sabendo de tudo Que um determinado jogador, né E aí caso, por exemplo A gente ver que o valor Tá dentro Um jogador interessante pra gente Com valor dentro do nosso orçamento É claro que a gente vai tentar Trazer Eventualmente Um determinado jogador Ou não Por isso que a gente sempre Tem que estar Em observação Isso aqui é muito importante Cara, pra você Que joga o jogo Continuar com Ó, por exemplo O cara tem um preço bom aqui Muito bom jogador E tá com um preço interessante A gente coloca na liga Observamos bastante Depois A gente observa um pouco mais No final A gente adiciona Ele na lista, né Como vocês já viram, né Passou de 50% Já tô adicionando na lista É claro que precisa ter Mais conhecimento Pra contratar, né Sempre que possível Às vezes não é possível, né Por conta do tempo Da situação da janela De transferência Aí você tem que correr Mas Aí passa-se muita aposta, entendeu? A não ser que seja alguém Que você já saiba Que é bom também no jogo, né Mas se não Sempre tente ter A maior informação possível Sobre o jogador Porque Às vezes o cara As temporadas vão passando no jogo Os jogadores vão mudando, né Seus atributos Vão mudando Vão evoluindo Involuindo Por conta de oportunidade Contusão Um monte de elementos mudam Fazem mudar No jogo, né Você É Um jogador Às vezes Ele pode ser bom No FM Num save que você tem E aí no outro save Seguinte Ele pode não vingar Porque Ele teve uma contusão Por exemplo Ele ficou sem jogar Por uma temporada inteira Em algum time Porque ele ficou no banco Então isso muda muito Então sempre é bom Você tá Se informando Com os seus olheiros Sempre é bom Tá orientando eles Né Pra Pra observar o jogador E quando tiver Olha Isso aqui já tá até na lista E quando tiver Alguém Que for interessante Você vai juntando E aí você vê Dentro Que você pode contratar Depois Dentro O valor Que você pode contratar Aqueles que tem As melhores estrelas É a melhor forma Na minha opinião De contratar um jogador Eu não conheço No jogo Eu sinceramente Também não confio Né Jogando Desde quando Eu comecei a jogar Esse Desde quando esse método Foi adotado Acho que foi lá No CM 2001 2002 Quando o jogo Veio pra Windows Né Quando esse método Foi adotado O que o jogador Quer aqui Acho que tem alguém Reclamando de alguma coisa O Rister Acho que tá reclamando Que não tá jogando É Deixa eu ver Pior é que ele é o titular Mano Pior é que ele Eu vou dar uma chance Pra ele Cara Ele tá merecendo Ele tá pedindo É que o jogo Que ele jogou Nosso time perdeu Né Então Eu vou dar uma chance Pra ele Prometi Eu prometi Vou dar uma chance Pra ele Então como eu tava dizendo Depende muito Cara Varia muito É a forma mais confiável Cara Desde que eu comecei o jogo Desde que tem o CM 2002 Que o jogo Veio pro Windows É Esse método Que eles criaram Eu acho O mais confiável Pra contratar jogador Eu não conheço Olhar atributo De jogador Eu já vi jogador Com atributo Teoricamente Não faz sentido O cara ser muito bom Mas no jogo Ele é bom Por conta de algum Outro ajuste Que ele tenha Entendeu Por conta de A combinação Dos atributos Frente a posição Que ele joga Frente a como Seu time joga Acaba sendo bom Pra ele Acaba sendo bom Pra ele Num time E acaba sendo não Bom pra ele Em outro time Por isso que Outra pergunta Que muita gente faz Ah mas Por que Um jogador Ele é bom Num save O cara fala Contrata tal jogador Que ele é bom Aí eu contrato Ele no meu time E o cara Não joga nada Aí você vai ver A tática Que o cara Tá usando Com a tática Que você tá usando Os jogadores Que ele tem Em frente Os jogadores Que você tem A forma como Ele treina O jogador Dele A forma como Ele faz O time Dele jogar Encaixa mais Pra aquele jogador Que é a forma Que o seu time Faz encaixar Pra aquele jogador Então as vezes Ele não funciona Isso é muito normal Isso é o que faz Esse jogo ser tão incrível O marco da graça Aqui tá Tá interessante Deixa eu ver Viu os jogadores Que a gente tava observando Deixa eu ver Dá pra negociar Um contrato aqui Eu vou cair dentro É claro que é o jogador Lá pra frente Né Tem que aumentar Essa cláusula de rescisão Aqui Não pode ser escrito Toma desligo Não tem problema Não Ah mas tem que pagar 3 milhões De compensação Tem que pagar 1 milhão e 200 Pra Pra Juventus Não vai dar Não Esquece A ideia foi boa Mas não dá Porque tem que pagar Contrato Por isso que tá De graça De qualquer forma Vamos continuar Finalizando aqui A observação dele Mas você vê Às vezes pinta Uma coisa maluca Assim aqui na informação E você E a gente Pode tentar contratar Como por exemplo Quase pintou aqui Né E eu falei que eu ia pular E eu tô batendo papo com vocês Eu não pulei nada Né Até o momento Então Vamos continuar conversando Aqui Ele quer contratar o Yatato Olha cara Pior que eu até vendo Viu mano Se for o preço certo Eu até vendo Viu É uma possibilidade É uma possibilidade É uma possibilidade Então Como eu tava dizendo Depende muito Cara O jogo Ele dá muita possibilidade Pra muita coisa Acontecer diferente Né Então Às vezes Uma ideia que você tem Não encaixa Pra um jogador E às vezes Um cara que ele não acha Que é bom No seu time Acaba voando Acaba jogando muito bem Por isso que Por mais que as pessoas Você possa ver Ah vou ver Lista dos melhores jogadores Pra contratar Muita gente gosta disso Né Ah vou ver uma lista Se Fulano É Fulano vale a pena Contratar Ou se clano Vale a pena contratar Né Aí Aí o pessoal Vai nessas listas Né E contrata o jogador Sem nem pesquisar Nada sobre ele Eu não recomendo muito Isso não Cara Sempre Dá uma observação Nem que seja Mínima Sabe Do Pro jogador Pra você saber O que você quer fazer Pra você saber Do que Que Tô tirando o jogador Da lista Porque Não tem aqui No máximo Lembra que eu falei Pra vocês Não tem Não é um jogador Que Eu não acho Que ele vale a pena Porque Não tá na lista Que o pessoal falou Né Então Vale a pena Vale a pena É a melhor mecânica Que tem no jogo É o que você mais usa É o que eu acho Que você mais se diverte É a mecânica De pesquisa De jogadores De olheiros De conhecer Olheiros Já tá Tá bravo Ele quer o contrato Novo Tá bom Então Eu acho Muito interessante Do que Propriamente Você já ir Porque tem pessoal Lança Quem lança A lista Faz Com base Nessas 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 Informações Que ele pesquisa Dentro do jogo Ou ele vai no editor Vai nos jogadores Que tem Mais destaque No editor E vai pegando Ele organiza o editor Por potencial Por habilidade Não leva Contração Nada Atributo Nada Só pega Habilidade Potencial E joga Vai lá E é uma forma De você analisar O jogo Entendeu Mas Sempre Pelo menos Não tô falando Que é errado Mas Até porque Como eu sempre falo Não existe jeito errado De jogar Futebol Manager Errado é você não jogar O jogo Então Dá uma estudada No jogador Usa a ferramenta Entendeu Vem aqui Se tiver na dúvida Vem na observação Jogadores Você pode botar aqui Pesquisar jogador Você seleciona Faz uma pesquisa Aqui Você limpa Por idade Por posição Que você quiser Aí você seleciona Um monte aqui Aperta o botão Direito E aí você bota aqui O relatório Obter relatório De observação E aí você Observa os jogadores Depois você recebe O relatório E Se você tiver Mais dúvida Ainda Você vai aqui Responsabilidades Observação Você manda Atribuir o olheiro Você deixa O seu olheiro chefe Mandar Porque ele vai mandar O pessoal Pra observar os jogadores Ou você pode fazer Isso manualmente Mas aí já é mais Já exige Uma dedicação Um pouco maior E eu acho Que nem é tão necessário Mas você pode Deixar o próprio Bolheiro chefe Mandar Que sempre Vem informação De jogadores Que você tem Possibilidade Entendeu? De contratar Já tá chegando A hora do jogo Né? Gabrielzinho Ah já tem 24 anos Não esquece Já tá chegando Na hora do nosso game Aqui contra o adversário Jorge Escobar Tá Então a gente vai Começar a se preparar Começar a pensar Nessa partida Porque vai Vai que né Esse rapaz Parece ser bom E tá Um preço bom Mas tem pouco Conhecimento dele Só que pode mudar Conforme você vai Tendo mais conhecimento Por isso que você observa Por isso que você observa mais Deixa eu botar Continuar Já tá sendo observado Já tá na lista Beleza Porque eu não sei se eu vou contratar Ele ou não Preciso ter mais informação Entendeu? Esperar um pouquinho mais Mas é um jogador que você poderia arriscar Por exemplo Entendeu? Que passou ali E outra coisa que eu percebi Que aqui na Alemanha A exigência Pra ser um jogador interessante Na liga Ela é muito grande Então A liga Aqui no jogo Ela não exige um nível Muito alto Pelo que Eu tô vendo Que a gente acha Muito jogador interessante Pode rodar Pode rodar bem pro time Por preços Bons Só que considerando Que depois Na próxima A próxima divisão Já é a divisão Principal Do campeonato E muito provavelmente Muitos jogadores Que a gente tá observando aqui Talvez não se encaixariam Em equipes pra jogar Pra disputar o título Por exemplo Da primeira divisão Então Tem que lembrar também Isso As observações Elas duram Durante Elas Elas valem muito Considerando Seu período Atual De equipe Entendeu? Se você tá bem Com a equipe Acaba que o seu nível Se leva um pouco mais Então Os jogadores Passam Os oleiros Começam a olhar Os jogadores Com uma outra vista Com uma outra visão Pensando que o cara Tem que ser melhor Porque tem que estar jogando Sei lá No time Que vai brigar Pelo título Da primeira divisão Então A exigência é muito maior Então é mais difícil Você encontrar jogadores Que se encaixam Se você tá no nível Se você tá no nível mais baixo O leque é maior Então a possibilidade De aparecer mais jogadores É mais fácil O leque é maior